Uma cidade sem praia tem de improvisar. Por isso, uma nova atração no verão francês tem enlouquecido a garotada. Na chamada Praia de Paris, três cilindros flutuantes enfeitam e trazem diversão à bacia de La Villette, leste da capital do país. A ideia é simples. Andando e correndo, as crianças empurram os rolos gigantes sobre a água. A diversão é gratuita e está fazendo muito sucesso. Abrimos as portas a uma da tarde, mas tem dia que a fila começa às 11 da manhã. Nunca tivemos acidente ou pânico. Ao contrário, todo mundo quer ir de novo. A sensação é única. Além disso, andar sobre as águas não é coisa que podemos fazer todo dia. Sem dúvida, depois de experimentar uma vez, as crianças ficam fascinadas. Fomos na parte de trás e caímos toda hora. Parece um rolo de papel higiênico. Balança muito e a gente sempre cai. A gente dava cabalhotas para derrubar os meninos. E a brincadeira continua até o fechamento do Parriplage no dia 20 de agosto, quando o verão termina no Hemisfério Norte. A gente vai ter que ver o que é 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 o que